Quero de novo, quero de novo, quero de novo Sou novinha que a maquia no pescoço Tá doidinha na botada, criminócio Te pego de frente e você passa mal Quero de novo, quero de novo, quero de novo Sou novinha que a maquia no pescoço Tá doidinha na botada, criminócio Te pego de frente e você passa mal Morena gostosa do 085 Tem um paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer mais amores Ela não quer ganhar flores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Ah, 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 ah